Fala galera, Xande aqui e bem vindos ao meu canal de tutoriais E galera, no tutorial de hoje eu vou ensinar vocês a comprar produtos ou conseguir na verdade Produtos de graça aqui no site da Wish, que é um site muito bom Você pode comprar produtos, ele funciona como um AliExpress, só que vem produtos da China E aqui também tem como se fosse mercado livre em questão das vendas Pois os vendedores podem ser lojas qualquer e não exatamente uma loja fixa ou uma loja geral Entendeu como funcionam alguns outros sites por aí Beleza pessoal, então a única coisa que eu peço gentilmente é que se você gostar do vídeo Não esquece de deixar sua avaliação de like e comentário Para mais pessoas verem esse método e assim conseguirem produtos de graça E também se você quiser apoiar um pouquinho mais o canal É só você se inscrever que isso ajuda bastante, beleza pessoal? Então aqui, indo ao site, que é o Wish, já estava na página inicial E para você conseguir produtos de graça é muito simples Bom, primeiramente você vai ter que criar sua conta e entrar com ela Você não pode simplesmente abrir o site e entrar com uma conta qualquer Porque isso não vai aparecer, você tem que criar sua conta própria aqui no site, beleza? Como no caso eu já tenho a minha, né? Eu já vou conseguir ter essas ofertas, beleza? Depois aqui galera, é muito simples, cara É só você olhar aqui o produto que você deseja Aqui ó, geralmente até na página inicial aparece aqui ó Pague somente pelo transporte E aí é assim que funciona galera Você vai pagar apenas o frete E aqui ó, tem algumas coisinhas, né? Não, você pode escolher aqui, né? Mas agora outra coisa que é mais necessária que você preste atenção agora Beleza pessoal? Então aqui ó, primeiramente na hora que você for comprar o seu produto Ou pagar só o frete no caso O que você teria que fazer? Bom, eu recomendo primeiramente você dar uma olhada na visão geral E ver aqui se tem uma avaliação boa do pessoal Ou seja, as pessoas às vezes providenciam fotos do produto que elas compraram Beleza? Depois você dá uma olhada aqui na descrição Pra saber o que que realmente vem Dependendo do anúncio que você olhar Porque tem anúncios que às vezes pode colocar lá, por exemplo, um computador Mas na verdade vem só um adaptador ou algo assim, né? Então pra você não correr nenhum risco, beleza? Depois você dá uma olhada nas avaliações aqui do pessoal O que que a galera tá comentando E a avaliação da loja, beleza? Então assim ó Quando você analisar todas essas coisas E ver que tá tudo certinho Então você pode comprar sem problema nenhum Que o produto vai chegar, ok? Daí aqui ó O frete é apenas 7 reais Ou seja, você paga 7 reais pra receber um relógio Que no caso é esse o exemplo Mas não é só relógio que tem aqui não Aqui tem todos os tipos de produto Se você quiser achar mais facilmente Você pode vir aqui E aqui ó Se você digitar CTRL F Caso você estiver no navegador Caso você estiver no celular Não sei se tem como você buscar Mas também você pode encontrar pelo celular Sem problema nenhum Daí se você colocar aqui ó Pague somente pelo transporte Ou você colocar aqui também ó Gratuito Ele automaticamente vai destacar os produtos Que estão gratuito Daí você pode simplesmente olhar aqui ó Aqui ó Uma camiseta Deixa eu ver Aqui ó É o relógio que eu mostrei Vamos descer aqui ó Aqui mais um tipo de relógio Ou seja pessoal Muito legal aqui ó Um brinquedinho de balão Eu acho Eu não sei como é que funciona Aqui tem algum Eu não sei se é um sapato Ou o que que é Você pode dar uma olhada galera Ok Aqui ó Tem esse Essas coisas Entenderam pessoal Então é bem legal aqui Você consegue esses produtos de graça Vamos descer aqui Pra ver se eu encontro outros Aqui é tipo um fone de ouvido ó Se eu não me engano Um fone de ouvido Aqui parece que é Que são fitas LED Aqui ó Então galera É assim que funciona Beleza pessoal Então é muito simples aqui Aproveite aí o site Pra você conseguir seus produtos de graça Você só vai pagar o frete E eu sei que algumas pessoas Vai dizer que Com o frete você paga o produto Mas não é bem o caso Porque tem vários produtos Que acabam sendo de Trinta Quarenta reais Ou às vezes até mais E acabam saindo apenas Pra pagar o frete Aqui no site Beleza Então Tudo que cabe a você depois É analisar se o produto É realmente Legítimo Em relação a loja Pra você não acabar Tendo problemas aí Ok Lembrando que Eu só estou mostrando Esse método Você que deve se responsabilizar Pelas suas compras Ok Se caso você fizer alguma compra E tiver problema com ela Infelizmente Eu não vou ter nada a ver com isso Pois eu apenas estou mostrando O método Ok Mas não se preocupe galera A chance de dar problema No site é minúscula Tudo depende da avaliação Da loja Se você fizer exatamente Do que eu falei Você provavelmente Não terá problemas Nas suas compras Beleza Bem pessoal Então é só isso o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Novamente pedindo Caso você puder me ajudar Apenas deixando um like E um comentário Pra galera Ver também Outras pessoas Poderem descobrir esse método E assim conseguir os produtos dela Ou também Apenas se inscrever no canal Isso já ajudaria bastante Ok Então é isso Obrigado por tudo Pelo apoio E eu espero que vocês Consigam aí Bastante coisa nos sites Beleza Então valeu Falou E fui E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri